A sonda japonesa Hayabusa 2 começou a descer em direção ao asteroide Ryugu em uma missão para produzir uma cratera na superfície com explosivos e coletar o material resultante o que pode lançar luz sobre a evolução do sistema solar e a origem da vida na Terra A missão será a mais recente de uma série de explorações realizadas pela sonda da Agência Espacial Japonesa A tarefa marcada para amanhã, 5 de abril de 2019, será a mais arriscada das investigações da Hayabusa 2 porque envolve a liberação de dispositivo repleto de explosivos O chamado pequeno pêndulo tem a forma de um cone com o fundo de cobre e será lançado quando a sonda chegar a 500 metros acima do asteroide Ryugu Após o lançamento, a sonda se afastará da área para evitar ser danificada por detritos da explosão O dispositivo está programado para explodir 40 minutos depois Uma câmera um pouco acima do local da detonação deve capturar o evento e transmitir essas imagens para a Terra A cratera pode ter até 10 metros de diâmetro se a superfície for arenosa e menos de 3 metros se for rochosa, de acordo com cientistas da Jaxa Acredita-se que o asteroide, a 300 milhões de quilômetros da Terra contenha quantidades relativamente grandes de matéria orgânica e água de cerca de 4,6 bilhões de anos O objetivo da operação é conseguir material preservado debaixo da superfície do asteroide o que pode ajudar a entender os primeiros dias do Sistema Solar A missão deve retornar à Terra com suas amostras em 2020 Este foi o Minuto News, uma pílula com notícias sobre ciências Nas câmara performam выдって cada um dos primeiros dias do Sistema Solar